Fala pessoal! Hoje a gente vai levar vocês pra conhecer mais um rolê gratuito e muito famoso daqui de Malta. Isso aí, hoje a gente vai conhecer a St.Peterspool. Bora lá! Então bora lá, solta a vinheta! A St.Peterspool é uma piscina de pedra natural que se formou aqui na região sudeste de Malta. E cara, pra chegar lá, tem várias formas que você pode fazer, porque ela fica meio próxima a alguns vilarejos. A gente veio até Marsa Shilok pra chegar aqui, cara. A gente pegou um ônibus mesmo, você pode vir de transporte público pra cá. E a partir daqui você consegue caminhar até lá, cara. E Marsa Shilok em si já é um lugar muito legal pra você conhecer, porque ela é uma aldeia de pescadores muito antiga daqui de Malta. É aqui que rola inclusive a feira de peixes deles, que eles fazem aos domingos. Hoje é uma segunda, então não tá rolando, mas é um rolê legal pra você fazer no domingo, caso você esteja aqui no dia. E daqui você pode tanto ir andando, como a gente vai hoje, pra mostrar pra vocês realmente, tipo, um passeio gratuito, né? Ou você pode também pegar um desses barquinhos locais que te levam pra lá. Eles levam e trazem de volta pra cá por 10 euros, ou te levam por 5 euros por pessoa. Eles levam e trazem porque aqui, tipo, é o lugar onde vai ter mais restaurantes próximos a St. Petersburg. É, eu acho que quem é turista às vezes até fica em hotel por aqui também, né? É, você pode ficar por aqui também, é uma região bem tranquila. Por que isso não importa? No começo da nossa caminhada, de Marsatch Lock até a St. Petersburg, A gente decidiu vir mais no final do dia, agora são umas 4 e meia da tarde, porque pro sol dá uma baixada, né? E ainda tá sofrível o calor, tá tipo 32, 33 graus. Então assim, é um rolê gratuito, mas não é o rolê mais agradável do mundo, né? Mas é legal que você tem uma experiência mediterrânea, gente. Olha ali como é que é. Pedrinha e tal. Ou você pode pegar o barquinho, né? 5 euros e ir mais de boa no ventinho, no mar. É, na real é 10 o barquinho, mas você tem que... É, e que volta. É. Aqui começa o caminho em direção a St. Petersburg, e aí colocaram uma placa agora, que não é a placa mais bonita do mundo. Mas graças a Deus que colocaram, cara. Porque antes, tipo, não dava nem pra saber direito onde que era. Pra quem aluga carro, ó, tem um estacionamento que fica aqui bem próximo da entrada, ó. Você pode vir e deixar o carro ali. Inclusive hoje, como é verão, tem uma barraquinha fazendo drinks ali. Que é uma raridade, na verdade. Olha a Lili. A Luiza não enxerga de longe, ela não tinha visto ainda, mas... Todo mundo já viu mesmo a Luiza. Gente, desculpa, eu sou muito cega. Eu sou cega e o Rafael é surdo. Aqui na chegada, gente, tem uma trilhinha bem... Você tem que tomar cuidado, assim, pra não escorregar e tal. É uma trilha tranquila, mas é tipo assim, só pra tomar um cuidadinho, né, gente. Tô avisando já porque, como a gente tá dando dica aqui, né, já fica mais essa dica pra você. Gente, a principal atração daqui, cara, é pular daqui, mano. Olha lá, o maluco pulou, é um mortalzão lá agora, mano. Cara, eu já até pulei, eu vou pular de novo agora pra nós gravar. Mas, cara, eu não consigo pular de ponta, de cabeça, assim, mano. Tenho muito medo, porque quando você vai pular, tipo, parece que suas pernas vão virar e você vai bater de costas. Esse é o meu maior medo, na verdade. Vai, filhão! Gente, lembrando que hoje é segunda-feira, hein? Então, assim, tá bem movimentado pra uma segunda-feira, imagina num sábado e num domingo. Mas, enfim, ali fica a St. Peter's Pool, né, que é onde o Rafael tava pulando. E aqui do lado de cá tem mais duas piscininhas, ó, aqui e aqui, que é pra galera que não é tão aventurada. Criança também, eu acho. Aventureira quanto eu, aventurada. É, e você pode mergulhar pro lado daqui, é bem mais tranquilo, não fica também tão movimentado do mar. E a pedra é mais reta pra tomar sol, né? É, e isso que eu ia falar, e a galera também fica aqui tomando um sol. Uma coisa ruim daqui é que, tirando aquela barraquinha de bebida lá que a gente mostrou em cima, não tem mais nada. Então, tipo, é meio longe tudo, você tem que trazer suas coisas se você quiser passar o dia por aqui, né? Gente, pra você que chegou até aqui, a gente tá indo embora agora da St. Peter's Pool. Mas, cara, não vai embora desse vídeo, eu sei que você veio aqui pra ver St. Peter's Pool. Mas a gente vai mostrar o resto desse caminho aqui, por essa orla, cara, que é incrível, cara. Tem um seapoint lá que chamam, que é tipo uma vista de cima do morro pra uns cliffs maravilhosos agora. Vamos junto! Retira o que eu disse, gente. Aqui tem um restaurantezinho pra comprar bebida, comida, coisas assim. É que a gente chegou do lado de lá, aí agora a gente subiu pelo outro lado pra ir em direção ao viewpoint e a gente encontrou esse restaurante aqui. Então, tem! Gente, se você procurar no Google, esse lugar chama Viewpoint. Mano, é incrível, cara, é um clife assim maravilhoso. A água, os tons de azul da água, mano, é incrível, cara, é incrível. E é engraçado que você sempre nota alguns barcos parados aqui. Hoje tem poucos, porque eu acho que é dia de semana, mas tem dias assim que fica cheio, tipo, de iate, de gente rica mesmo, assim, que vem parar aqui. A gente veio aqui dois anos atrás, foi o primeiro rolê que a gente deu, acho, a pé em Malta, né? Não, o segundo, na verdade. É, o primeiro foi lá em Melirra. É, foi o segundo rolê a pé. Cara, foi um rolê incrível e a St. Peter's Pool tava praticamente vazia. Tava gente, mas uns moleques que pulavam muito, assim. É. E depois a gente deu esse rolê pra cá, cara, que você vai caminhando, tipo, ao redor de todo esse clife aqui, ó. É, toda... E dá toda a volta lá e você consegue ir até St. Thomas Bay. Eu acho que a gente vai ir, porque... É, vamos tentar fazer essa caminhada até lá, né? É, e é bem bonito lá também, bora junto então. Gente, a gente fez essa caminhada aqui há mais ou menos dois anos atrás, né? É. Na época do bichinho. Na época que a gente chegou em Malta. É. E tava bem vazio, cara. Muito. A gente sentiu, a gente tava comentando aqui, que foi muito mais cansativo. É, a gente tem a lembrança de que a gente fez essa e uma semana antes, naquela época a gente fez por Melirra também, pelo norte. Que é no norte da ilha. E a gente tem a lembrança de que foi, tipo, uma experiência muito exaustiva. É. Tipo, a gente foi horrível, assim. E a primeira coisa que eu pensei foi assim, ah, de certo a gente saiu na hora do calor que tava mais quente, né? É, mas eu tô pensando em todas as variáveis. Tipo, a gente ficou quarenta dias isolados na época. Então assim, pô, quarenta dias trancados em casa, né? Depois você anda, qualquer cinco metros é muito. A gente tinha pego o bichinho. É. Eu tava com uns oito quilos a mais. É, e a gente tava fazendo pouco exercício. Era meio dia, então tipo, uma da tarde, o calor do caramba. Enfim, agora a gente tá nessa vibe de passear, viajar, então a gente caminha muito, né? É. Cara, e o rolê, cara, a gente tá achando o rolê bem tranquilo, bem legal. Aconselho mesmo você vir mais pro final da tarde pra... É. Porque o sol é o problema, sabe? Tipo, a hora do meio-dia é realmente sufocante. É. 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 Obrimos um outro lugar muito legal, gente, fica bem aqui na pontinha, mais em direção a St. Thomas Bay, chama Sea Caves, que são cavernas do mar, são realmente formações rochosas que lembram cavernas e ficam bem na ponta do cliff, então é um lugar muito bom pra tirar foto aqui. Estamos chegando no final da nossa caminhada, ali já é St. Thomas Bay, ali também o furro do sol, coisa mais linda esse furro do sol. Mas o mais incrível mesmo, eu não sei, a gente mostrou pra vocês os cliffs. Cara, essa cena, eu lembro dessa cena perfeitamente dois anos atrás, mas eu acho inacreditável, Rafael que é pisciano, eu sou taurina, então eu sou um pouco mais, talvez, sei lá o que mas o Rafael é pisciano e ele esquece completamente das cenas e aí ele vê a cena e fala, ah meu Deus, como se ele nunca tivesse visto antes na vida e eu olho e falo, caraca, é muito bonito, mas eu lembro perfeitamente dessa cena. Chegamos na nossa última parada. É, gente, e assim se despedimos hoje de vocês, se você gosta desse tipo de conteúdo deixa o like que é importante e se inscreve no canal. E se inscreve no canal que a gente faz conteúdo assim toda semana. É, cara, e uma última dica só, se você vier fazer esse passeio aqui da St. Peter's Pool, você também pode vir pelo lado contrário, você pode chegar aqui em St. Thomas Bay, porque eles também tem transporte público até aqui e é isso, gente. E terminar lá em Marcia Chiloc, é uma ideia legal você ir num domingo, porque você pode aproveitar a feirinha lá de domingo deles. Mas a gente veio numa segunda e valeu super a pena. Não, foi muito legal, a gente não ficou muito em Marcia Chiloc, né, aproveitou mais o resto. Sim. Beleza, gente? Falou, até a próxima. Beijo, até a próxima.